Olá pessoal do canal Energia e Meio Ambiente, do portal Resíduos e Soares, do portal do Biogás. Eu estou aqui hoje com o Juliano Nath. Tudo bem, Juliano? Tudo bem. O Juliano vai falar um pouco para a gente sobre sustentabilidade no que se diz respeito à energia solar. É um projeto muito bacana que o Juliano está trazendo aqui para o Brasil, implementando tecnologia brasileira fantástica. Nós estamos aqui em Brasília, na capital federal brasileira, aqui no estádio de futebol, vocês estão vendo, no Managarrincha. Eu estou participando aqui do quarto encontro dos municípios com o desenvolvimento sustentável. Um encontro muito bacana e tem muita gente com autoridade, digamos assim, nessa área de sustentabilidade que está participando. Inclusive, o Juliano é uma dessas autoridades e ele vai falar um pouco para a gente sobre o projeto dele. Hoje que é 27 de abril de 2017, aproximadamente uma e meia da tarde. Juliano, explica para a gente um pouco sobre o projeto de sustentabilidade que envolve a energia solar. O que é isso? O que isso faz e para quem isso é voltado? Qual o mercado disso? Explica um pouco para a gente sobre isso aí. Quando eu assumi, ano passado, a presidência da Comissão de Direito Ambiental da OABBF, a ideia principal foi tentar oferecer ou auxiliar a sociedade em soluções de forma completa. Então, a OAB, hoje em dia, está tentando auxiliar no aspecto legal de alguns pontos. Juntar a necessidade que se tem do ente privado e o ente público em criar conceitos novos ou criar legislação própria para isso. A gente tentou que a gente está... Legislação também. É isso. Desde a base. Desde a base. Desde a base. Isenções, benefícios fiscais, etc. Tanto é que a gente já está trabalhando nessa questão do Brasil é solar. Então, é um programa de governo para o Distrito Federal, para tentar incentivar que todo mundo tenha em casa energia solar. É uma tendência mundial. Não dá para escapar disso. Hoje em dia, você vai na Alemanha, na Itália, você vai na Europa, nos Estados Unidos, é uma tendência. O problema nosso, que é a célula solar e o conceito de tecnologia solar em euro, em dólar. Quando você vem para o Brasil, esse conceito fica um pouco pesado. O que nós fizemos, então? Para solucionar as equações. É. Vamos tentar tropicalizar tudo. Então, o conceito da casa sustentável que nós estamos desenvolvendo é mais simples. Novas patentes com conceitos de patente brasileiros tropicalizados, só que com um aspecto internacional. Então, nós desenvolvemos uma telha solar, que a telha já vem acoplada ao sistema de geração de energia. Bacana isso, né? É super interessante, porque você não vai comprar a placa de energia solar e colocar no seu telhado. Ou seja, você tem dois cursos. Você vai comprar a telha, daí você vai comprar a placa, daí você vai comprar... Aí tem aquele processo de instalação, e amarra, e prende. E prende, e a placa solar... Nesse caso já resolve tudo, né? É. Você vai construir a tua casa, você já vai colocar a telha solar já pronta, sem problema, ou projeta, ou projeto civil normal, tradicional. Custo vai ficar um pouco mais caro do que a placa solar, porque você está vendo um telhado de graça. Sim. De brinde, de brinde vem o telhado. Sim, sim. Então, então... O bacana é que é modular também, né? Você pode construir 10 metros quadrados, 20 metros quadrados, você pode crescer também, diminuir, de acordo com a necessidade. Isso, com a tua geração de energia. Então, as casas, em média, hoje, nos projetos, estão precisando de 25% de telha solar. O resto é telha tradicional. Tradicional. E você olhando, estaticamente, é a mesma telha, não tem mudança nenhuma. E o principal é o preço. A ideia é popularizar um produto que hoje é elitizado. Sim. Eu não quero que o meu comprador ou o interessado em comprar esse produto seja alguém que precise de 50, 80 mil reais. Eu quero vender para quem concede 10 mil reais, 15 mil reais. Financiado pela caixa. Caixa econômica entra como parceira também nesse processo. Entra como parceira nesse processo. Entendi, pô. Muito bacana. E é um negócio que, como eu falei para vocês, é uma tendência. A gente vai ter que aproveitar a energia solar mais cedo ou mais tarde. Seja em 5, 10, 50 anos. Mas vai ter que aproveitar. E esse conceito, com certeza, adaptado ao Brasil. Não é tecnologia de ponta, mas adaptado ao Brasil. Com certeza vai pegar. E se o pessoal se interessar aí do canal, do nosso grupo, do WhatsApp, do portal. Se interessar em entrar em contato contigo. Eu posso colocar lá embaixo do vídeo. Pode colocar os teus contatos. Pode colocar meus contatos. Contato da própria Comissão de Direito Ambiental da OAB. Qualquer ajuda institucional. Ou então, pessoal, estou à disposição. E se quiserem também que a gente realize algum curso sobre o assunto. Também pode organizar. Organizar através do próprio canal, né? Perfeitamente. Perfeitamente. Então, vou colocar o contato do Juliano aí, pessoal. E aqui em Brasília, fique à vontade para entrar em contato com o Juliano. Para fazer projetos na área de sustentabilidade. Mas tem também a área de direito ambiental e uma série de coisas. Tá certo? Obrigado, então, Juliano. Eu que agradeço. E vamos seguindo juntos nesse caminho da sustentabilidade. Abraço. Obrigado.